Chegando aqui no canal com mais um vídeo e mais um vídeo de homenagem e um vídeo de despedida também. Vem comigo, gente. Vem que esse vídeo tá emocionante. Então, vamos falar da Gisleide. Hoje eu abri o YouTube, fui dar uma olhada nos vídeos e me deparei com essa notícia tão avassaladora que foi da partida da Gisleide. A Gisleide tão jovem, cheia de vida, com seus canais aí no YouTube, fazendo a diferença pra muitas pessoas, porque ela ensinava a costura passo a passo, né, com o molde. E a Gisleide, ela era uma pessoa cheia de vida, muito carismática, muito alegre. Bom, pra quem não acompanhava aí a Gisleide, ela fez um vídeo, né, dizendo que tinha escapado por pouco. Como contou lá que estava sentindo umas dores abdominais muito fortes, mas que a médica não a mandou pra cirurgia, porque achava que o problema não era tão grave e que passou medicamentos e pediu exames. Então, ela estava comemorando que havia escapado da faca e ela disse, né, espero que seja por bastante tempo. E, infelizmente, né, um mês e pouco depois, vem então essa notícia dessa fatalidade que a Gisleide faleceu. Nós sabemos que, com certeza, foi decorrência desse problema. E o esposo dela vai fazer um vídeo explicando aí para os inscritos sobre o falecimento da Gisleide. Uma carioca, né, que estava morando em Portugal e uma pessoa muito alegre, né, fez esse canal mais recente aí pra falar da família, né, pra falar de passeios. Pois é, e que perde a vida, assim, dessa forma. Deixo aqui o meu pesar, peço a Deus que ajude o companheiro dela a criar agora os filhos e seguir a vida, né, que Deus traga alívio. Foi uma partida que deixou a gente, assim, surpreso e a gente fica desnorteado até com essa notícia. Que Deus abençoe a família agora, né. A vida prega essas peças, né, gente. Quanta tristeza, meu Deus, quanta dor, né. Ver ela tão cheia de vida fazendo os seus vídeos com tanta alegria, espontaneidade, ensinando as pessoas. Com a sua conta no Instagram, ela postava lá os vídeos fazendo as provas, né, das roupas. Pois é, mas é assim mesmo. Então, que Deus abençoe a família, traga alívio para o esposo, a família dela, né, que ele possa conseguir, né, levar a família adiante com paz, com sabedoria, que só Deus pode dar. É de cortar o coração, ver que ela estava comemorando agora, no mês de maio, né, que havia escapado da cirurgia e vem, então, aí essa notícia trágica. E, com certeza, né, foi esse problema, mas nós vamos ficar sabendo direitinho aí o que foi que aconteceu, né. Tudo bem, é... a vida é assim, né, a vida é breve mesmo. Por isso, vale a pena a gente estar bem com Deus, porque a qualquer momento nós deixamos esse plano, né, e vamos prestar conta de tudo para Deus, né, a nossa vida não é só aqui, né, a gente tem sim que prestar conta a Deus. O sacrifício da cruz que Cristo fez por nós não foi em vão, não foi só para que a gente tivesse essa vida tão sofrida aqui e ficasse por isso mesmo, né. Então, vale a pena a gente pensar na salvação, vale a pena a gente pensar na nossa vida com Deus. Deus, Ele não desampara, né, eu sei que Ele a levou, mas vai cuidar, sim, dos dela, né, dos filhos. Deus vai abençoar, porque Deus é poderoso e Deus cuida além do que podemos imaginar, né, além dos nossos olhos, dos nossos cuidados. É lamentável, mas Deus está no controle de tudo e Deus vai abençoar a família e vai dar tudo certo, e os inscritos vão continuar lá e o canal vai continuar dando certo também. Pois é, esse foi o nosso vídeo de hoje, quero te convidar a se inscrever se você ainda não foi inscrito. Faz uma maratona dos nossos vídeos aí, quase 400 vídeos, para você assistir e nos ajudar. Deus abençoe você e sua família, poderosamente. Pois é, porque eu acredito em Deus, eu acredito em mim. O céu é o limite para nós. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!